Mano, olha que saudade desse mapa, moleque, que saudade estava eu da casinha de aviso E aí meus queridos, sou bem com você, que é o Partido, seja muito bem-vindo a um videozinho rápido de Limbo Porque mais do que o vídeo é muito importante, eu acho que é engraçado, porque eu abri a casual Preciso dar esse recado pra molecada e tá ficando em cima da hora, não vai dar tempo Aí eu abri uma casual pra gravar, aí quando eu vi que era a casinha, mano, que alegria que botou no meu... Olha, mano, como eu ando nesse mapa, velho Cara, esse mapa, ele é tão pequeno que os operadores parecem maiores, por causa... Caralho, que bizarro, né, velho Bom, enfim, abri uma partida casual aqui, achei conveniente ainda a casinha pra poder falar E esperar a próxima partida, mas como é casinha essa aqui, eu achei mais legal a gente já falar de uma vez Olha o esquilinho aí Então, meus queridos Eita É engraçado, né, porque no final das contas É engraçado, porque no final das contas A gente... Eu acostumei tanto a jogar ranqueada que... Sei lá, mano, tipo, a gente tá jogando uma foda, você tá ligado? Mas enfim, mano, então é o seguinte Fiquem te olhando os inimigos que tentam desativar nossas bombas Ela na casinha, que da hora, né, velho Nova gravação, ok Ah, todos spawnam juntos na casa, ó, né Normalmente os caras estão spawnando todos separados Ô, louco Mas enfim, mano, você só vai dar um recadinho, né Amanhã, a partir de amanhã, trarei... Que isso, Val Que isso, Val Que isso, Val Custou? Custou? Fiquem por perto Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Mano, tô correndo pelo mapa que é meio louco, velho É muito tempo Enfim Tá no teto 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 Não, 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 eu já tava morto nessa hora já Ah, exagerei Ó, aí o recado é o seguinte A partir de amanhã tem dois viz de Rainbow Six, tá Então Ah, e daí, Pati O que mudou na nossa vida? Deixa pro meu time perder esse round Pra pelo menos a gente conseguir jogar uns três rounds Tem que divertido, aí vai Divertido, né, mano E jogar Jogar com a zoalzinha, não foda-se Vamos ver Meu time tá... Ih, tem dois x3 Aí meu time deve ganhar sempre Então, meus queridos Ah... Por que eu tô fazendo esse vídeo pra falar que amanhã vai ter dois viz de Rainbow? Quero saber se vocês querem duas rankeds Ou uma só Uma ranked, uma casual Enfim Vai me ajudar bastante a ter esse feedback Você não gosta de comentar Você pode pegar algum comentário de algum amiguinho aí E deixar um joinha que você concordar Mas, resumidamente, é isso Vocês querem duas rankeds ou uma ranked de uma casual Além do que, eu estou pensando em trazer alguns novos form... Não novos formatos Formatos que eu já trouxe aqui algumas vezes Mas trazer eles novamente Por exemplo Ah... Rounds por classe, né Então jogar... Mano, olha aqui Mano, e a partir do lobby fica uma loucura, velho Um entra, um sai Nossa, é uma loucura isso aí Então, manos... É... A pergunta que não quero calar é Se vocês têm alguma sugestão de coisas que vocês gostariam de ver Né, então eu estou pensando em trazer por operador Então, cada vídeo tematizar por operador e tal Tá vindo a DLC aí Então vai provavelmente Que eu vou ter que testar os operadores novos Que vai ser bem divertido Rapaz, esse Paulinho aí Tá como? Deus, rei da casual, leque Faz tempo que eu não jogo, hein, casual Ver se eu consigo pegar esse rapidão aqui Então, meus queridos A parada é essa É a pergunta que não quero calar Como vocês querem Porque eu vou trazer dois por dia Também vocês falaram Ah, não Partiu de duas ranked por dia, tá bom É aquilo que eu sempre falo, né Dependendo do que vocês quiserem Vai mudar algumas coisas Ah, Patife, queria guia de classes Guia de classes eu não vou fazer na ranked Porque não rola, né, mano Na hora na ranked ali Você vai jogar com o personagem Que você acreditar que ser mais necessário Então... Esse é um momento Não dá pra te falar Ah, não Prefiro só ranked e guia de classes Não, não dá pra eu jogar na... Eu estou jogando aqui no foda-se Não dá Eu vou ter que misturar Ou pegar highlight de live e tal Eu não sei Eu não sei como é que eu vou ter que fazer Mas não vai ser tão simples Não é mesmo? Também pensei em reviver desafios, né Ah, a partir inteira de pistola e tal Mas esses desafios eu não vou falar Tipo, ah, não Já vou fazer Porque eu preciso voltar ao ritmo de Rainbow Eu sei que até dezembro agora Eu devo jogar bastante Mas eu não sei depois disso Como é que vai ser, né Então, tipo assim Vi a viagem no final de ano e tal Eu não sei se até lá eu vou estar no ritmo Pra fazer challenge, tá? Então, pode ser que volte também Rainbow continua sempre fixo no canal Jocando os meus jogos com mais Um dos meus jogos favoritos, né Mano, eu adoro jogar Acho muito divertido E... Enfim E outra coisa Estarei na final Na final do dia 17 Aliás, eu preciso responder bem Eu quero me credenciar, né Esqueci de fazer isso Mas estarei Dia 17 na final do Rainbow Succeed E vai ser bem legal Dá pra uma linha que vai ser em São Paulo Já vai ter o anúncio da nova DLC e tal Fazer um TK Vai, Slade Vai, Slade Cap essa porra aí Vai, vai, vai É da hora que casual Provoca cenas muito divertidas, né, mano Sabe por que ferrou? Porque o cara vai estar bem no cantinho aqui Ah, safado Larguei o do ativador lá Deixa eu me perder Atrapalhei o time agora Vai ter mais um roundzinho, mano Pô, tava com boa saudade Ah, o inimigo restante Esses caras vão matar Ah, não deu pra brincar Mas deu pra dar os recados Beleza, mano Então, teremos mais formatos e coisas E de aviso rápido Eu tô meio na correria aqui hoje Pra arrumar algumas coisas Vai ter que voltar até alguns Rainbows editados também Já conversei com o Igor Enfim, vai ter muita coisa rolando aqui no canal recentemente É só porque eu faço um tempinho aí ausente Mas, tudo está se alinhando E lembrando, tá rolando sempre live lá na twitch.tv.batif Beleza, mano? Se foi feita a brincadeira aí Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter deixado até aqui Um beijinho Saudades desse mapa Por favor, volta à residência É nóis Tchau 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 Tchau